Música 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 Sabe galera da PlayFutsal, tudo bom com vocês? O jogo hoje vai ser especial Porque vai ser o primeiro jogo dentro da quarentena Que a Play vai filmar, faz um tempo que a gente não filma Quadas todas paradas e a gente vai Um campeonato beneficente Que vai acontecer lá em São Miguel E a gente vai lá pra ver como vai ser essa final Acontecendo vários festivais Algumas copas paralelas, mas acho que De expressão e aglomeração Que eu acho que vai ter A gente vai lá acompanhar pra ver se eles estão tomando tudo cuidado E assim vai Duas equipes bem montadas Então vai ser um Um jogo de raiz mesmo galera Então antes de mais nada vai deixando seu like Se der pra compartilhar, compartilha aí também Que isso ajuda bastante no canal Certo? Música 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 Galera, chegamos aqui na quadra, então vamos prevenir, ok gel, máscara, tudo certinho, tudo ok, vamos lá, espera aí, o jogo aí, que isso é melhor. Ah, 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 ah Ah, 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 ah O que é isso? O que é isso? Vamos, 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 vamos A atitude de vocês de ter entrado com a equipe e ter brigado até o final Já saímos daqui campeões Vamos fazer um jogo como a gente vem fazendo o jogo Respeitando o outro, beleza? Quem quer se dê a bola pra alguém? Ele começa, beleza então, boa sorte, tá bom? Vamos lá, vamos lá 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 Aplausos 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 ... Ó, você tá lá na frente, mano. Vê que eu vou no queijo, mané. Pega o cara. Ó, mete dentro, mano. Tá saindo. Passeado, é 20 minutos. É 20 minutos. É 20 minutos. Não pode escutar, não pode escutar, é uma história que não pode escutar. Então não fie aqui, mas vai estar lá e vai ganhar. Mas vamos roubar, pô. Nós não vai fazer, mas nós não vai tomar. Quando os caras dão o passe no chino, eu vou em medo. Ou ele não chuta igual o outro, ou ele vai querer dar o passe no meio. Mais uma coisa, ele é fraco. E quem estiver no meio, o cara vai roubar, pô. E quem estiver no meio, dá tempo, dá pra pegar essa bola. Jeste, jeste, jeste. Tem um pouco de honra, que eu não sei que o juro. Viu, vá, vá! Viu, vá! Viu, vá! Presione, viu, vá! Viu, vá! Viu, vá, vá! Viu, vá, vá! Viu, vá, vá! Viu, vá! Viu, vá, vá! Viu, vá, vá! Viu, vá, vá! Aplausos 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 De LCD Aplausos backup Aplausos Dificing A CIDADE NO BRASIL Más! A CIDADE NO BRASIL 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 A esquerda não, eles falam já que a esquerda. A esquerda não, eles falam já que a esquerda. A esquerda não, eles falam já que a esquerda. A esquerda não, eles falam já que a esquerda. A esquerda não, eles falam já que a esquerda não, eles falam já que a esquerda. A esquerda não, eles falam já que a esquerda. A esquerda não, eles falam já que a esquerda. A esquerda não, eles falam já que a esquerda. Aí foi onde eles deduziram fazer esse projeto social aí pra ajudar as pessoas que nesse momento estão passando por dificuldade. E graças a Deus aí conseguimos fazer o campeonato, tá ajudando as pessoas que estão precisando. E o importante é isso, cada um ajudar o próximo. É isso aí galera, estamos aqui em Vila Progresso. Deixa o seu comentário aí mano, o que você achou desse jogo. Se você não gostou, deixa o seu dislike aí. Se você gostou, deixa o seu like também. Tamo junto. E vamos encerrar aí. Se inscreve no canal. Valeu galera, tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.